Fala pessoal, agora a gente vai continuar esse mapa desgraçado Que eu não consegui passar essa parte, eu tive que roubar, mas é isso Mano, eu não sei se a gente vai conseguir passar isso aqui pra ser sério, cara Esse aí é extremamente chato Oh, peraí, peraí, peguei no... Peraí, abastado Tem que pegar nessa merda aqui, ó Já vimos que isso aí vai ser easy Não, eu acho que isso aqui, Icara, é impossível É que eu não tô conseguindo nem pegar no outro vermelho Não, não tem, eu tô com... não, não, não Não, não, não A gente desistiu no começo do vídeo Não, não, não Não dá, não dá, não dá Bora pra outra coisa Ah, mas pra isso da... aperta start aí O triângulo, sei lá Bola, bola, aperta a bola Ó A gente tá no lobby aqui, tá vendo? Como sim, o lobby? É o lobby do jogo, isso aqui não é o mapa Ó, tem uns lightsaber aqui, ó Vem aqui, vem aqui Te matei Tu só me matou Caralho, bora lutar Peraí, deixa eu só pegar o meu outro ali Eu vou com o amarelo, que eu nem sei de quem é Não, eu vou com o roxo Porque os teus é tudo colorido ali e esses aqui é tudo vermelho Tu lembra desse episódio de Naruto aqui? Eu lembro Só não vai se matar com o lightsaber, peraí Não, parceiro, pode vir aqui, ó Pode vir aqui, ó Pode vir aqui, ó Pode vir aqui, ó Pfff, os dois se mataram Acho que não é muito... Foda Não é muito bom não a gente ficar fazendo isso que demora demais Pera, bora só tentar... Eu só vou tentar me jogar aqui no do chão pra ver se eu morro Ai, tropecei Morrei Vou pegar essa caixa aqui em cima da tua cabeça, vem Não Então, beleza Tá, bora ver aqui, ó Death Run Easy Level Só tem mapa que parece muito difícil, Icaro Aí falou Easy Level É verdade Mas é Death Run Death Run é o quê? Eu acho que aqueles que tu precisa ter um do bem ou do mal É? Eu vou ser o do mal, que eu sou da Katsu Ah, tem que derrubar a caixa, os dois Como assim tem que derrubar a caixa? Pra botar aqui no coisa a gente abrir e os dois passar Então vem pra cá, morre aí Não, eu tô subindo já, ó, pode morrer Subindo aonde, abastado? Eu já tava aqui, ó Já peguei a caixa Ô, bicho ligeiro, pence, bora Pera aí Aí, boa, bora Cuida, 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 cuida Ó, que da hora Eita, rapaz Cai, 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 cai Ai, caralho O negócio cai? Aham Pera aí Falou Nossa, Icaro Eita, e agora? Esse parece mais de boa Parece não, viu, Saico? Relaxa Relaxa o caramba, olha isso Aí, ó Ah, é por cima, nice Isso parece bem mais de boa Aqui Ó Ai, tem que se jogar Icaro Ai, quase caí Anda, anda, anda Anda, anda, anda Pula, 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 pula Ai Ai, meu Deus, o Caibo Ai, caiu Nossa, caiu na hora que eu pulei Meu Deus, boa Boa Bicho, é todo Tom Cruise, viu, isso aí Eu sou Tom Cruise Eita, diabos Ah, não Ah, tem que checkpoint Não, tem checkpoint Esse aqui parece mais de boa É de boa Meu Deus, a bunda do bonequinho de Marcinho Tipo, chegar ali, você cai ou não? O Caibo É o que, mano? Ah, droga Eu tô indo embora Essa vida aí não é pra mim, não Cadê tu? Tô vindo aí, ó Pera aí, doido Solta aí minha cabeça aí, otário Tu vai me derrubar Sobe logo, sobe logo Solta, solta Vai, 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 vem Pera aí, pera aí Pula Eu segurei no negócio Ih, cara Ai Cadê, cadê, cadê Eu soltei, soltou Ah, droga Essa ali parece ser mais difícil É complicadinha Mas acho que dá Dá pra passar Vai lá, vai lá Tá se espreguiçando Tá se espreguiçando Aqui da costa Que a cabeça aqui Tá pesada Ah, quase que eu morro Ai, não Não Eu pensei que eu tava salvo Ali no meio, véi Fica aqui no cantinho Ai Deixa eu ver Qual o espaçamentozinho Que tem aqui Que acho que tá de boa Acho que tá de boa Esse espaçamento aí Espera, espera Espera, espera Passar Espera Passar Vem, vem, vem Não vai passar não Puta Nossa Vem, vem, vem Ah, tu vai morrer Segura-se, segura-se Ah, não Tentei segurando Fiquei tonto Fiquei tonto Vem, vem, vem Peraí, eu vou ver onde é que é Peraí, que às vezes ele volta rápido Daí eles Falei Eu falei Segura-se Segura-se Não, doido Pula e fica na ponta Pula e fica na ponta Meu filho tá todo todo Não, não, não Fica na ponta Meu Deus Ah, já era Fica, eu vou te salvar Vou te salvar Não, tu consegue Tu consegue Espera, espera Agora já era Tomou Tomei não Fica aqui, fica aqui Fica aqui Fica aqui Peraí, vamos ver Vamos ver Deixa eu ver como é que tu vai primeiro Vou esperar a próxima Espera, espera, espera Não, Icaro Ah, mas eu fui Eu fui Eu fui na hora que ele passou Não, tu foi na hora que ele tava lá em cima Peraí, qual o outro? Ele demora mais em qual? Ele demora mais pra direita, né? Igual o outro Tu tem que ir na hora que ele estiver no meio, véi Tu caiu Ó, quando ele passar por ti, tu vem Quando ele passar, vai, 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 vai Até aqui, véi Para do meu lado Tá, aí, fica aí Tá, agora tem que esperar isso aqui Ó, aí eu vou, entendeu? Eu vou agora? Vou agora? Não, 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 não Vai, 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 vai Não, não, eu vou esperar Esqueci que ele faltava rápido, né? Mas quando ele estiver passando, tu já tem que ir Vai, 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 vai Não, não, eu tô de boa Vai, 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 vai Até onde tem que... Para, para, para Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu quero Nossa, que você tivesse caído ali Ai, meu Deus, ainda bem Tá, agora eu vou passar, peraí Tô andando É easy O bicho é easy mesmo, doido É easy Easy peasy lemon squeeze, meu amigo Eita, me lança Nossa, agora é a melhor parte Vai, entra aí Peraí, peraí Bora os dois entrar Tu consegue? Segura o mito Peraí, deixa eu só me ajeitar Ícaro, tu vai derrubar o negócio Ele tá caindo, ele tá caindo Ai, boa, sai com boa Pula, pula, pula Só consegui isso Meu Deus do céu, Ícaro Peraí, deixa eu botar Se segura no negócio Peraí, calma Deixa eu tomar uma na tua cabeça É que ele não tira, mano Ele tá com... Tu tá segurando, solta Eu não tô, eu soltei, ó Ele não tá Solta! Pronto, valeu Vai, sobe Pronto, fica aí, não sai Segura em mim Segura em mim Mano, vai cair essa porra Não vai Não vai Puxa mais pra trás esse negócio, ele vai cair? Ai, a minha venha tá bastando Ei, doido, ele tá muito na pontinha Ele vai cair essa merda Ah, ele tá lá na frente Ele não vai voltar Porque a roda dele tá pra lá, ó Tá pra fora do coisa Tem que levantar, né? Bora pelo cantinho, ele não levanta Não, não, não Só subir, só sobe, vai Eu seguro ele Peraí, pronto Vai embora Nossa, foi muito Eu passei! Tu passou direto, não acredito Passei direto Não acredito Olha, mas eu respondei aqui, ó Ah, tá da hora, da hora Espera aí, espera aí Que eu vou chegar Ô meu Deus O bichinho trabalhando sozinho, mano Tô indo, tô indo Vem, eu vou segurar Vou botar aqui as mãos aqui, ó Vem, pode vir, pode vir Falou! Vou aparar, vou aparar, vou aparar Vou aparar, vou aparar Boa, boa Bora, bora, bora Essa vai ser fácil Too easy, too easy, vai Too easy, bitch Tem que esperar girar Ó, na próxima, hein Peraí, vai tu ir Vem que ela aparecer aqui, ó Tá, entendi Ah não, vai cair Peraí Ah não Não! Não tinha Foi na hora que Tinha acabado de cair Tem que ir um por um Senão já era É, vai primeiro Nice Vou passar Vou logo indo Ih, passei Putz, putz, putz Tá sem? Não, tá com Segura, segura, segura Vem, vem, vem Não, vou, segura Se segura Não, tô segurando Segura aí, relaxa Cala, meu Deus Vem, vem, vem Não, não, se segura Vai, vai, vai Pula Espera, espera Espera, espera Vai, vai Vai, vai Não, não Não, não faz isso não Eu tentei que segurar Ah, tá Acho que a gente tá acabando, Icaro Eu também acho Acho que vai dar certo Ai, vem, vem, vem Peraí A gente tá acabando, Icaro Pula Eita, tem que destruir o castelo Ei, doido Não tô conseguindo me levantar direito, não Já era, então Perdeu Não Tá aí, consegui Ai, meu Deus De dificuldade do cara Não bota essa pedra Pra não derrubar Bora acertar os alvos Vem cá, vem cá Joga comigo, vai Foda-se Toma Aí, foi um Bora girar o negócio Bora girar Não dá pra girar, não Não dá pra girar o que, abastando É aqui Não O alvo, como é que tu vai acertar os três ali, ó Os outros dois Amarra Piché Pilantroso Deve dar pra girar, véi Pega uma pedra ali já Tu tá tentando levantar o negócio Não, eu tava puxando pro lado Tem que empurrar, meu filho A ideia da pedrinha pesada Me ajuda aqui Tu tá derrubando, Icaro Meu Deus Tá botando a maior pedra do mundo também Essas pequenininhas aqui, abestadas É muito engraçado Segura a pedra com uma ignorância Pega isso aí pra tu Chega-se embora E aí agora? Deve ter algum negócio pra girar isso aqui Não aperta nisso aí Faz assim, ó Tu empurra pra lá E eu empurro pra cá, ó Faz assim, ó Só empurra assim, ó Eu puxo, né? Não, não Tu empurra na ponta Eu empurro aqui, ó Não, abastado aqui, ó Ah, tá, entendi Entendeu? Tu vai empurrar na outra ponta ali Dá, não? Dá, dá, dá Tá indo, tá indo, tá indo Pera aí, bora ver Acho que tá bom, acho que tá bom Deixa eu ver Não, tá não Tá bom? Tu que tá olhando aí, gira Nem mexeu muito, véi Gira pro outro lado Vai, puxa aí Vê, solta aí, solta aí Foi, foi, foi Agora foi Agora foi Vai, manda Nossa, agora pra virar aquilo ali Tem que botar mais pra frente Tem que botar mais pra frente Vai pegar a pedra, mano Vai pegar a pedra, beleza Vai pegar essa pedra, mano Só trabalha nessa diabo de vida Ai, coloca essa pedra aí Coloca Eu fui só pra colocar a pedra, não Bota mais pra frente, pô Mais pra frente Mais um pouquinho Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tu vai derrubar Ah, é pedra de bosta Aê Aê Agora a gente tem que fazer a mesma coisa Vai lá pra outra ponta ali Mano, deve ter um negócio, véi Vamos puxar, vamos puxar Ah, será que não é aqui na frente, não? Não, acho que não, doido Ó, tem uns negocinho aqui pra segurar, ó É, aqui na frente sim, ó Ah, olha aí, doido Deixa eu ver se tá bom já Só que me ajuda aqui Tá bom já, tá Não, só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Tá bom, tá bom, tá bom Tá ótimo, não passa demais Tá bom, tá bom Vai, vai, pega a pedra Pega a pedra Pega a pedra aí Pega a pedra aí Pera aí, abastão Pega a pedra aí Pega a pedra Subi foi em cima da pedra dele Fica a pedra Sabe essa pedra aí, mano É que é pesado, né Vou pegar a pequena Vou te lançar junto Vai Sabe essa pedra aí, mano É, mano Aê Desceu Sabe essa pedra aí Se o bicho tá é bem Vai Tá aprendendo bem, cara Vem cá aqui Eu tô aí Vem a bem que tu vai levar Sai daí Cabeça Sota a minha cabeça Pega a pedra Cabeça Sai daí Ganhei Ganhei Como assim tu ganhou Congratulations Aê Olha o que que tem pra ali Ah, é da alco Vou matar também Eu me joguei Olha, tinha um negócio ali Eu queria ver Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti